Rapaziada, e aí, mano? É ali, mano, é mais pra trás. É mais pra trás, pô. Nossa, Dedece. E aí, e aí? Achei, achei. Que isso, mano? Que porra é essa, mano? Aqui já, tá eu e o Gaga aqui dentro da joia. Tá, então ela vai entrar, fechou? O resto chega dando cover aí. Tá. Uau, é agora. Doideira, velho. E aí, Dedece, cê vai dropar aí, vai tentar coisar ou vai só entrar? Aí tá voando. Mano, o município tá capotando nós, mano. Tá capotando, mano. E aí, eu já tô sem cinto. Bora, bora, bora. Eu vou entrar lá pra dentro. Vai entrar, vai entrar, vai entrar. Vai entrar. Cadê você? Mas tá aqui dentro, cara. Se eu tivesse de PT, eu ia chegar pertinho. O carro dava um tiro e foda isso aí, ó. Tá ligado? Tá ligado, velho. Tá ligado, velho. Tá ligado, velho. Mata no Rollas? No Rollas eu não sei se eu consigo, não. Mas é que eu vou matar um golpe. Puxar, 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 puxar a joia. Você tá onde? Eu? Eu? Lucão, Lucão. Tô bem na esquina. Mata os pés pro caralho. A gente tá vendo viatura na esquina da joia? Na direita da joia? A última viatura do nada começou a acercar a joia, viado. Será que eles vão entrar mesmo aqui? Vai, vai. Entrou um. Ele tá esperando chegar mais policial, velho. Nossa! Matou? Não, não. Entrou, tirou. Eu não posso abrir lá, vi. Não tinha policial, mas olha o tanto de policial que tem aí, fora. Conheço, velho. Mano, se você passasse agora pro cofre e puxasse a joia. Puxasse a joia. Você tá onde? Eu? Mano. Lucão, Lucão. Tô bem na esquina, na de trás. Tá ligado? Na esquina de trás. Você tá vendo viatura na esquina da joia? Na direita da joia? A última viatura do nada começou a acercar a joia, viado. Será que eles vão entrar mesmo aqui? Vai, vai. Entrou, entrou. A gente tá esperando chegar mais policial, velho. Matou? Entrou, tirou. Matei um. Matei um. Fala. Dentro da joia, né? Tá dentro da joia. Esse cara tá roxando aqui. Caralho, que boa foi essa? Vai tentar de novo. Vai tentar de novo. Vai tentar outra. Vai tentar outra. Acho que vai tentar outra, viu? Tem muita policia. Muita policia. Muita policia. Não dá pra... Caramba. Vou sustentar lá com a palma. Matei um. Boa, mudo. Tudo bom, ó. Vem. Recua, recua, pá. Recua, entra no carro. Recua, entra no carro. Volta, volta. Meu Deus. Tá viva ainda, ninja? Não vai jogar com você, foda-se. Ninja? Tá na viatura muito minhada, urucão. Alguém sabe se ninja tá viva? Tenho 70 balas, viado. Quê? Tenho 70 balas. Ah, é você que tá na porta, né, dedé? Ah, tá. Achei que era ninja. Acho que ele quer entrar, viado. Que porra é? Se ele abrir a porta aqui, eu macho ele. Meu Deus. Cara, esse cara tá moscando muito. Eu tô quase abrindo pra matar ele. Olha isso, ele tá moscando muito, viado. Olha ele andando e voltou. Cara, eu quero muito abrir pra matar esse cara. Se essa porta abrir, eu vou tentar abrir pra matar ele. Opa, me manda seu louco aí, seu louco, Lucão. Tá aí, confia em mim. Depende. Vai fazer loucura? Não, eu vou tentar pegar um cara que eu percebi. Fica aí. Não dá, porque a gramazinha da frente não vara o tiro da gente. Tem que abrir. Me abrir nesse cara, vou tentar rolar, mas acho que eu vou morrer. Tô trocando, eu acho, viu? Cadê o resto? Entrou, 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 entrou. Hum, rapaz. Hum, morreu. Nossa, eles tão trocando, eu acho, viu? Ah, entrou, 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 entrou. Mataram o Dedé. Algum aqui dentro? Ai, matei e morri, velho. Entra bem na mesa, velho. Tá aqui dentro da joia. Hum, tem mais ninguém na rádio. Só nós agora, galera. Ah, tá. Matei dois só, mano. Tem que ser o Higget Ligget, né? Ah, mano. Você sabe que não vai parar de ver policial, né? Pô, pelo menos um highlightzinho eu acho que dá pra fazer, mas não... Ih, aí não tinha policial, mas olha o tono de policial que tem aí fora. Conheço, velho. Mano, se você passasse agora pro cofre e puxasse a joia. Você tá onde? Eu? Ah, não. Lucão, Lucão. Tô bem na esquina, na de trás, tá ligado? Na esquina de trás. Tá vendo a viatura na esquina da joia, na direita da joia? A última viatura. Tá vendo nada, começou a cercar a joia, viado. Será que eles vão entrar mesmo aqui? Vai, vai. Entrou, entrou. A gente tá esperando chegar mais policial, velho. Matou? Matei um, fala. Dentro da joia, né? Tá dentro da joia, esse cara tá roxando aqui. Maralho de que me pôr a poeta. Não, eles conseguimos. Vai tentar de novo, vai tentar o trão. Acho que vai tentar o trão, viu? Tem muita polícia. Muita polícia. Muita polícia. Ai, não dá pra... Tô, John. Tá, pra gente tentar pegar a pessoa se matar os caras. Eu vou passar de barco aqui e pôr pra doideira. Ai, matei muitos ainda. Bora, gaga, bora. Nossa, o gaga ia amassar o cara, viado. Nossa. Cadê? Tira o chat de uma demote aí, mano. Tá vindo, John? Ô, Thay, pra gente tentar sair daqui é só você matar os caras, né? Vou passar de barco aqui e pôr pra doideira. Nossa. Matei uns ainda, viu? Muito policial. Tinha como não, mano? Matei dois ou três, eu acho. Muito policial, não teve como. Com uns dois ou três. Vê, puxa o clipe aí, puxa o clipe aí. Vê quanto que eu matei. Foda, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.